Ela senta pra caralho, vê mulher na posição Vai, vai, futeu no capo, cita, com baseado de 20 na mão Ela senta pra caralho, vê mulher na posição Vai, futeu no capo, cita, com baseado de 20 na mão Ela me faz de camalão, bota por cima e me dá no setado Ela me faz de camalão, bota por cima e me dá no setado Toca valgada, toca valgada Toca valgada que essas putada quebram Toca valgada, toca valgada Toca valgada que essas putada quebram Toca valgada, toca valgada Toca valgada que essas putada quebram É vapo, vapo, na tcheca tcheca Hoje tu sai do saiz, pancando das pernas É vapo, vapo, na tcheca tcheca Hoje tu sai do saiz, pancando das pernas Você está escutando o sol, caprichado É, não corre não, velho, não sabe o que é Ela senta pra caralho, vem mulher na posição Vai, 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 vai Ela senta pra caralho, vem mulher na posição Vai, 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 vai Ela me faz de cavalão, volta por cima e me dá um cedado Toca, valgada, toca, valgada Toca, valgada, que essas putada aqui Toca, valgada, toca, valgada Toca, valgada, que essas putada aqui É vapo, vapo, na tcheca tcheca Hoje tu sai do saiz, pancando das pernas É vapo, vapo, na tcheca tcheca Hoje tu sai do saiz, pancando das pernas E bota, bota, a tcheca é de beijinho Que tá botando piquezinho